Quando eu postei um vídeo fazendo o caderno, o primeiro caderno lá no Instagram, muita gente achou que eu estivesse fazendo a capa com A3. Não, gente, eu fiz no A4 mesmo. Utilizei o papel fotográfico adesivo, esse é o gloss de 80 de gramatura, e eu fiz a opção da impressão na folha inteira. Olha só. Eu coloco a configuração na hora de imprimir, pra que não saia aquela margenzinha branca aqui na folha. E aí eu consigo fazer a impressão na folha inteira, sem aparecer aquela margenzinha branca. Quando eu dobrar, o limite vai ficar bem pouquinho, mas vai dar pra fazer a capa mesmo assim, vocês vão poder conferir aí, que eu vou fazer junto com vocês. E eu vou fazer a primeira parte de trás. E eu boto com vocês quando já estiver tudo pronto. Vamos lá conferir o brilho dessa capa, vir aí pra gente ver como ficou. Tadadam! Olha só que brilho! Meu Deus do céu! Eu acho que ficou muito brilhoso, mãe. Gente! E agora, vamos fazer a capa. A capa é um negócio que tá macio. Ah, tá macio pra ver como é que vai ficar essa capa, não é? É. Bom, gente. Vamos montar. O que deu pra galera? Aqui. Aqui tá velha. Já fiz a laminação aí da capa. Gente, ficou muito bonito esse brilho. Olha isso. Eu amei. Aqui, eu já preparei o caderno pra tirar o arame. Algumas pessoas perguntaram se eu colocava outro arame. Eu vou utilizar esse mesmo arame, ó. Com a ajuda do alicate, eu ajustei aqui, né? Que é dobrado. E agora é só tirar. Isso, gente. Eu quase terminei de tirar o arame entre mim, mas já tá ajeitando o arame da capa. Pronto. Terminei de tirar o arame e aí você deixou o arame separado pra não quebrar e acontecer alguma coisa com o arame. Essa daqui, gente, é a guarda que eu fiz. Vou agora cortar aqui do tamanho certinho. Eu vou tirar a medida. Eu não coloquei medida, eu imprimi a folha inteira. Então, eu vou pegar a mesma medida da matéria, da folha da matéria, ó. E essa aqui é a minha guarda que eu fiz no papel adesivo também, papel fotográfico adesivo. Mas a guarda eu não fiz, não fiz laminação. Vamos agora começar, né, gente? Vamos começar a montar o nosso caderno. Primeiro, vamos finalizar aqui a capa. Ó, vou começar aqui pela essa daqui, a parte de trás. Vou tirar aqui o adesivo. Posiciona aqui centralizado. Vai ficar aqui dos lados bem pouquinho mesmo, mas vai dar certo, tá? Mesmo tá um pouquinho assim. Por isso que é importante fazer a impressão sem bordas. Então, como eu falei pra vocês, vai ficar bem pequenininho. E a gente consegue colocar pra dentro. Vou cortar aqui os cantinhos. Como será que vai ficar bem pequenininho, vai ficar bem pequenininho. Vai ficar bem pequenininho. Vou colocar a guarda agora. Fazer o alimento aqui. Depois é só puxar. Prontinho. Primeira pronta. Agora vamos pra parte da frente. Do mesmo jeito. Essa daqui já ficou linda. Imagina a parte da frente. Tchau. 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 Uma das principais dúvidas foi em relação à cartela de adesivos. Eu vou montar agora com vocês desde o começo. Primeiro eu fiz a criação de arte lá no computador e eu criei exatamente do tamanho da folha. Vou utilizar o papel fotográfico adesivo, o brilhoso, que é o gloss, e eu vou cortar na folha. Gente, tem um porém e eu acho que é por isso que surgiu tantas dúvidas, né? Porque a cartela de adesivo vai pegar quase a folha inteira. Para quem usa a silhuete, não dá para fazer esse corte, que é o print cut, na folha inteira, porque ela tem aqui uma margem, né? Que você tem que fazer tudo dentro dessa margem. Aí você não consegue fazer na folha inteira. Como eu vou fazer na folha e ela não tem essa questão de margem, eu posso colocar a imagem na folha inteira e fazer o corte. Então, eu consigo fazer o corte dos adesivos na folha. Vocês vão acompanhar agora como é que eu faço. Eu criei a arte lá no Illustrator e já trouxe aqui, ó, por flex. E deixa eu mostrar para vocês em relação às marcas, ó. Aqui, ó, vocês podem ver que tem uma marca de registro. Mas não tem problema a imagem ficar próxima a ela. Eu consigo fazer a leitura mesmo assim. Por isso que eu falei que na silhuete é um pouco complicado fazer essa cartela de adesivos, tá, gente? Ó, a arte, ela é assim inteira. E eu vou fazer o corte apenas dos adesivos, ó. Como vocês podem ver aqui, só tem o corte dos adesivos. A borda eu não vou cortar, porque aqui eu já fiz a imagem do tamanho certo. Então, corto depois com o estilete. Vou cortar só os adesivos agora. Também vou mostrar para vocês como é que é o processo. E como as marcas de registro aqui já estão bem no limite da folha, o que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa opção aqui, que é sem margem. Então, eu vou conseguir fazer a impressão na folha inteira, sem que fique aquela bordinha branca, tá? É só marcando essa caixa aqui, ó, sem margem. Para fazer essa opção, ele só me dá as opções aqui, ó, de tipo de papel no fotográfico. Então, só dá para fazer na configuração de papel fotográfico. Para mim, não vai ter problema, porque eu já estou utilizando papel fotográfico. Então, eu vou imprimir essa imagem e não vai ficar aquela bordinha branca. É assim que eu fiz também a capa. Já começou o corte aqui na Foison. Ó, gente. Já fiz as leituras. Uma das vantagens de ter uma máquina que não precisa fazer a leitura automática é justamente esse, que não tem problema em relação à margem, né? Eu consigo fazer a leitura manualmente. Então, a máquina não precisa ler as leituras. Então, se tiver qualquer impressão perto, não vai interferir. Aqui, eu estou fazendo um meio corte, porque vai ser um adesivo para destacar. Então, como eu não quero que atravesse, eu estou usando metade da força que eu usaria para o corte. Então, aqui, ó, vocês podem ver que não está cortando do outro lado. Mas, deixa eu tirar aqui já para vocês verem. Para usar aqui, que é melhor. Está cortando o adesivo, mas não está atravessando. Então, vamos lá. Aumentar aqui a velocidade. E como eu falei para vocês, eu não fiz o corte externo, né? Não fiz o corte das bordas. Porque aqui, ó, é só vir com tesoura e estilete. E fazer o corte. Eu prefiro assim, para não ter problema. Porque como é muito próximo aqui da bordinha da folha, para evitar, né? Aí, eu já faço assim. Olha só como ficou linda, gente. Eu gostei demais. O que eu mais gostei aqui foi a da borboletinha. Essa cartela é para guardar ou é para usar, Kyla? E aí? Vai ter coragem de usar esses adesivos? Gente, vamos montar agora esse bolsinho aqui, ó. Eu fiz a impressão também no Obsession 240. Fiz duas aqui na folha inteira. Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ela aqui é abertinha, né? Aqui embaixo. Então, vai ficar um lado, o outro lado. E tem esse bolsinho aqui na frente. Ó, eu fiz um pouquinho maior. E vou montar. E depois que tiver montado, eu corto o tamanho aqui da folha, tá? Vamos cortar aqui. Cortei aqui desse lado. Agora, eu vou alinhar aqui a folha, ó. Para pegar o tamanho exato, tá? E aqui eu não vou cortar. Eu vou só passar o estilete de leve para fazer a marcação. Ó, para conseguir dobrar. Vai ser a abinha que nós vamos colar a outra parte aqui, ó. Fica assim. Essa aqui é a parte do bolsinho. Eu fiz aqui as duas artes, né? Uma de cada lado. Vou cortar aqui, ó. Aí eu fiz ela assim, para sobrar espaço tanto aqui, como aqui, que eu vou usar como abinha, né? Então, eu vou fazer já aqui, ó. Passar o estilete de leve também. Para dobrar. É onde nós vamos colar aqui embaixo, ó. No berço, tá? Essa aqui eu já cortei do tamanho da folha. Vou colocar aqui, ó. E vou fazer o vinho também, para conseguir dobrar, tá? Aqui, ó. Fica outra abinha. Um pouquinho para fora. Para ficar assim, facilitar. E aqui também, ó. E esse outro aqui, ele também vai ter uma abinha aqui embaixo, tá? Ó. Vou colocar aqui. E vou fazer a abinha dele aqui embaixo. A abinha ficou exatamente aqui, no final da impressão. Fiz a abinha aqui embaixo. Não preciso fazer essa da lateral. Eu vou colar aqui, ó. E ficou assim, gente, ó. As duas partes, ó. Uma abinha aqui e aqui. E essa outra, a abinha só embaixo. Vou colar aqui uma na outra. Pronto, ó, gente. Dobrei. Que é o docinho de fora, né? Aí, agora aqui, nós vamos fazer o seguinte. Essa aqui é a parte da frente. E eu vou colar aqui a outra, ó. Dessa forma. E agora eu vou cortar exatamente do tamanho da folha, ó. Eu já tenho aqui, né? Agora eu vou cortar na altura do tamanho da folha. Prontinho, ó. Tenho essa parte aqui, né? Vai ficar assim. Tenho esse bolsinho. Que aí, aqui, gente, eu só faço colar essa abinha aqui, ó. Colo aqui. Vai ser dobrado. E eu colo do outro lado aqui também. Prontinho, ó. Já tenho. Ele ficou assim, ó. Aí vai ficar aqui. E do outro lado, aqui, um espaçozinho também. Tá gostando, Kaila? Tá ficando lindo. Agora vamos montar, né? Já tá tudo pronto. Agora vamos montar o caderno. Ah, sim. Gente, como eu falei pra vocês, as matérias não tem segredo, né? Só cortar do tamanho da folha. Eu fiz a hacha do tamanho da folha e a Kaila vai cortar agora aqui na refiladora. Agora, gente, nós vamos furar. E eu vou furar manualmente, tá? Essa é a parte mais chatinha do caderno, né? Porque agora eu vou ter que furar. Vou fazer furo por furo. Vou apertar aqui pra conseguir fazer a marcação. E eu venho mais ou menos pra fazer o alinhamento. Peguei aqui uma folha do caderno. Vou alinhar aqui. Gente, como esse furador ele é pequeno e o furo aqui do caderno é maior, ó, quando tiver o arame, eu venho com o lápis, ó, e aumento o furo. Porque senão ele vai ficar empurrando só aqui desse lado. Aí vai ficar feio. Eu venho aqui com o lápis, ó. Faço assim. E vou aumentando o furo um pouquinho, abrindo mais. Eu vou fazer isso só avascar. Nas matérias eu não vou fazer isso. Gente, já cortamos todos, já furamos todos. E olha aqui como é que ficou aí, gente, o adesivo. Ó, a arte. Já parece que isso aqui é um caderno, já. Isso aqui, né? Tá lindo. Tá perfeito. Maravilhoso. Vamos agora pra próxima etapa, gente. Montar o caderno. Aí nós vamos só substituir as capas, as matérias, né? Pelas novas, ó. Vai tirando a matéria e colocando as novas. Aqui, como o português escreve muito, então eu tiro a matéria e deixei o português com duas matérias, né? Quantidade maior de folhas. E matemática também. E matemática também. Gente, pra finalizar, estamos colocando o arame novamente. Aí aqui é paciência, né? Vai, Kaila. E agora, vamos mostrar aí como ficou o resultado. Capa, né? Ficou linda, mano. Aqui dentro. O Adesivos, Ciências, Geografia e Leição. É muita matéria, né? Artes, que é o vídeo que é mais ou menos. Ético. E produção textual. Então, gente, finalizamos o meu caderno. Já tô doida pra usar ele. Já é amanhã, né, Kaila? É. Agora, vamos pra próxima etapa, que é o quê? O estojo, né? Ainda tem o estojo, que vai ser combinando com o caderno, que vai ser um kit completo, né? Então, já se inscreve aqui no canal, pra vocês acompanharem mais essa etapa do estojo, tá? E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e comentar aqui pra gente saber, tá bom? Um grande beijo e até a próxima.